Eu vou falar, senhorita, que tá na pista Essa música é pra você que sabe bem curtir a vida É bola mesmo, dança e brinca Todo mundo olhando, essa garota é muito linda Mas coitado dele, coitado de mim O que eu vou fazer pra isso não ter fim? É normal, já é natural, até que é bem legal Olhando essa garota, eu começo a passar mal Minha namorada é a minha fama Queria que soubesse que alguém aqui te ama Vou tomar um drink pra ficar no brilho Eu olho essa mulher, meu irmão, eu deliro Com a sua beleza, a sua simpatia, seu corpo perfeito Namoraria com ela, andava na linha direito Por isso eu vou dispensar antes de chegar Ela é muito gato, com certeza vai vetar Mas não é por aí, não é bem assim Se tiver ideia boa, ganha até um sim Toda perfeitinha, estilo cocota Queimada de praia, sotaque carioca Como que eu faço pra conseguir um beijo teu? Se chegar errado, leva só um valido É uma dessas garotas que mexe com a gente Todas são iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí, eu não quero só ficar É uma dessas garotas que mexe com a gente Todas são iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas vou te falar Com essa daí, eu não quero só ficar No mirante do Leblon, umas seis da manhã Me declaro por você, menina sou seu fã Fã de carteirinha assinada Jogo tudo pro alto, agora é tudo ou nada Tá bom, já sei, não sou o que você queria Me dá só uma chance, tudo tem melhoria Vida de solteiro, esqueça Já falei pra você, eu mudo minha cabeça Você é toda atraente, pensa até em coisas sérias Vida de play, só não tô tirando férias Valizando logo que eu não sou nenhum nerd É por isso mesmo que a sua conta se perde Já te falei uma vez, eu vou falar novamente Se eu tiver com você, eu mudo minha mente Verão, praia, namorado do lado Isso mesmo que eu tinha planejado Nós dois somos anjos de uma só asa Agora vem garota, me beija e me abraça Nós dois somos anjos de uma só asa Agora vem garota, me beija e me abraça É uma dessas garotas que mexe com a gente Todas são iguais Todas são iguais, mas essa é diferente Sempre fiquei com todas, mas eu vou te falar Com essa daí eu não quero só ficar Com essa daí eu não quero só ficar Bom dia da estranda Oh, Mr. Thug Oh, bonde da estranda Cover Senhorita MC Cabal E nada profissional Só dizer Já tive mulheres Salve, Mr. Thug De todos os estilos Umas altas, outras baixas Mas todas com poucos quilos Sem preconceito, gosto de todas as cores Amores como sorvete Provei todos os sabores Mas eu nunca vi nenhuma Mina como você E se eu vi alguma Mina foi na TV Não foi na revista Não te vi na pista Então pra minha lista Vale a estala vista Agora é só você pro cabal Olhei na moral Domingo de sol Você no litoral Só de saia Eu pensando Tomara que caia Na área da praia Costurada pelo Sérgio Naya Ei, má Não tenho muito pra dizer Vem cá Então me fala o que vai ser Só não penso que eu espero sentado Porque eu tô sem paciência Como um computador quebrado Ei, senhorita Não sei se você acredita Em amor à primeira vista Nem amor à primeira vista Nem, senhorita Você é a única da lista Quando te vi dançar na pista Você foi a mais bonita É engraçado como o nego se preocupa comigo Quando descobre que essa mina se ocupa comigo Tá olhando o que, irmão? Quer um abraço meu? Acho que não Faz o seu que eu faço o meu Que o meu é ela ou melhor você, senhorita Você é mais bonita Você não acredita Então deixa eu te provar Te fazer feliz Não e os outros, baby Só ouve o Lino Cristo Suas amigas falam Que o cabal não presta Não, só presta atenção Em você na festa Tanta atenção que eu quero te levar Pra outro lugar Pra gente fazer o que os seus pais Não iam gostar Desculpa se eu não tenho etiqueta É que eu sempre arranco Quando eu compro camiseta Você sabe que como jogador Eu represento Mas com você do meu lado Eu me aposento Ei Ei, senhorita Não sei se você acredita Em amor à primeira vista Em amor à primeira vista Ei, senhorita Você é a única da lista Quando te vi dançar na pista Você foi a mais bonita Sente a batida que foi feita pra você Ei, senhorita Que tá na pista Hum, que beleza Vem cá pra mesa Pra que? Pra tomar uma cerveja Seja bem-vinda Quero que todo mundo veja Você é a mais linda Então festeja Enquanto eu vou me desligando Pode crer Te levo pra minha nave E saio decolando Ei Ei, senhorita Não sei se você acredita Em amor à primeira vista Em amor à primeira vista Ei, senhorita Você é a única da lista Quando te vi dançar na pista Você foi a mais bonita Você foi a mais bonita Gotta change my answering machine Now that I'm alone Cause right now it says that we Can't come to the phone And I know it makes no sense Cause you walked out the door But it's the only way I hear your voice